Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo Deus vos salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus dizem anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, sem pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, virgem senhora do mundo Rainha dos céus e das virgens virgem Estrela da manhã Deus vos salve, virgem cheia De graça divina, formosa e loução Dai pra essa senhora, em favor do mundo Pois vos reconhece como defensora Deus vos salve, virgem filha de Deus Deus vos salve, virgem filha de Deus Terra, mar e céus, vivos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus a escolheu e já muito antes Em seu tabernáculo morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toca em vosso peito, busco amores meus Oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao amor Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus vos salve mesa Para Deus ou nada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Sois Mãe Criadora Sois Mãe Criadora Oh, refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo Em todas suas obras Com elas ornou Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Oração Santa Maria Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Amém Deus nos salve Trono do Grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Pires do céu clara Saça da visão Favo de sanção Florescente para a qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens curas Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Oração Santa Maria Que a rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Vem pessoas três Agora e sempre E sem fim amém Deus nos salve Virgem da trindade e templo A alegria dos anjos Dá por esse exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Porto de deleites Palmas de paciência Sois da terra bendita e sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual o lírio cheiroso Entre as minhas muras Tal sois nós, Senhora Entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Amém E sem fim Amém Deus vos salve Cidade de torres barnecidas De Davi com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vós alentastes O sumo da vir Do instituto curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria nono deu Toda é famosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Amém Virgem soberana Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória Glória seja ao Pai Glória seja ao Pai E ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas tens Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Serviu de sinal Ao verbo enganado Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros No sol da justiça Esplandece a Virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os servos errados Vós alumiais Fizestes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho Perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem nos Converda Que a sua ira Se a partir de nós Sede em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, virgem, mãe imaculada, rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos, sois purificada, de Deus a mão direita, estágio oronada. Por vós, mãe de graça, mereçamos ver, a Deus nas alturas, com todo prazer. Pois sois esperança, dos pobres errantes, e seguro o porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa, importa que estás, para o céu aberta, é óleo derramado. Virgem, vosso nome, e os servos vossos, usam sempre amados. Ouve, mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos a voz virgem pia Estas orações para que nossa guia Vá de esboz adiante E na agonia Voz nos animeis Ó doce Maria, amém